Não é que é preciso cuidar do planejamento, é melhor jogar tudo para o alto e seguir o coração. Comigo no Manhã Total, Lau Santangelo, consultor especialista em estratégias e inovação e também coach. É bonito ver esse tipo de exemplo, porque inspira, não é? Agora, eles precisaram disso, de planejamento, porque às vezes foi uma coisa que veio e falou, é agora. E às vezes não dá tempo para planejar, né? É verdade. Você tem que assumir, Lau. É, é claro que toda mudança de carreira tem várias oportunidades ou às vezes momentos que a própria pessoa deseja mesmo. Às vezes são pessoas que foram demitidas, então se vê nessa necessidade de mudar. Outras às vezes porque querem ganhar mais dinheiro, outras porque querem tentar outra coisa mesmo, diferente. Então cada um tem a sua história, né? E não tem o ideal. Só que é importante, por exemplo, no meu caso, que eu posso dizer. A Lau mudou, gente, de profissão. A Lau era arquiteta, né, Lau? Isso. E aí, de repente, se viu consultora, trabalhando com projetos, coaching. É verdade. Na verdade, eu sempre me abri para o novo. Eu sempre gostei de conhecer coisas novas, coisas diferentes, né? Então eu sempre estive aberta a isso. E quando eu me formei em arquitetura, eu fui trabalhar em São Paulo como arquiteta, mas eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa coligada, eram três empresas. Uma delas era na área de comunicação. E esses planos econômicos da vida, né? As construções começaram a dar uma certa dificuldade ali. Aí o dono da empresa me chamou e falou assim, Lau, você não gostaria de desenvolver um... Era um anúncio, alguma coisa nesse sentido, mas não era a minha praia, né? Aí eu pensei, eu falei, então me explica aí o que você deseja. A hora que ele falou, fui lá para a minha sala, eu tinha entendido por alto, mas não tinha entendido exatamente. Mas eu falei assim, bom, é comigo mesmo, né? E aí eu fui desenvolver, gostei do negócio, os clientes começaram a elogiar. Quando eu vi, eu já estava na área de marketing e comunicação sem nem mesmo saber o que era, né? Aí eu falei, ah, estou gostando desse negócio aqui, né? Eu vou me especializar. Aí eu procurei uma faculdade, né? E fiz a faculdade, passei na pós-graduação, fiz pós-graduação em marketing, depois comunicação. Nem sabia que tinha diferença entre um e outro. E foi muito bacana, porque quando eu estava tendo a aula de pós-graduação, eu sabia fazer muita coisa, mas não sabia o nome de nada, né? Aprendi igual criança. Aí o professor falava alguma coisa, olha que legal, aquilo que eu faço chama tal coisa, né? Que interessante. Então foi, assim, a minha mudança, ela foi dessa forma. Eu acabei optando, porque eu me permiti conhecer um outro lado, gostei desse lado e acabei migrando, né? Para outra área. É o primeiro caminho? A gente viu a história da Glenda, que era professora, agora assumiu, né? Uma, digamos, uma fábrica de chocolate, vamos dizer assim, né? Que delícia, né? É primeiro se permitir para depois, e estudar sempre, para esse novo caminho. Não é pior, eu gosto. Não, você tem que estudar também. É isso mesmo. Ficando na mesma profissão ou não, eu acho que estudo não pode parar nunca, né? E hoje, com a coisa da tecnologia, a informação chega de uma forma muito mais acelerada, num volume muito maior, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Mas, assim, eu ainda continuo sempre aberta ao novo. Eu acho que, assim, o novo, ele me encanta, sabe? Ele traz para mim, ele traz a possibilidade de você fazer coisas diferentes, de ampliar a mente, conhecer outras pessoas. Então, assim, é uma coisa que a mudança me inspira muito. E no caso, a gente falou essa questão de que às vezes a vida chama e você tem que ir. Tem que se permitir. E arriscar na medida certa. Agora, é possível planejar? Eu estou com uma profissão que eu gosto, ok. Mas parece que eu quero ir para um outro caminho, né? Claro. É possível, sim, planejar. Existem diversos caminhos, né? Por exemplo, um dos caminhos é, se você tem certeza que você gosta daquele novo caminho, procure pessoas bem-sucedidas que estejam atuando naquela área que você deseja, né? Porque, para você entender um pouco mais como que é aquele mundo, porque às vezes a gente tem uma ideia muito distorcida do que é a realidade de uma determinada área, né? Então, procurar pessoas bem-sucedidas ali na área, pessoas que você acredita que está num caminho que você gostaria de seguir e estudar, né, gente? Estudar é, assim, é sempre mesmo, sabe? Você é consultora em inovação. A inovação não passa somente pelo que empresa, qualquer empresa desenvolva, não é? Não. Passa por nós também. Sim, com certeza. Se a gente não se permitir estar se inovando sempre, se reinventando, como que você pode desenvolver algum trabalho para uma outra empresa sobre inovação, né? Então, o primeiro passo, eu acho que é a mente aberta mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter realmente a mente aberta, procurar conhecer vários aspectos, vários ângulos, uma mesma situação. quais são os ângulos possíveis, né, daquela situação, ter olhares diferentes e não apenas um único olhar, né? Nessa mudança de profissão, nem sempre o dinheiro, ganhar mais está relacionado, não é? Sim, nem sempre. Por exemplo, que é o meu caso, né? Exatamente. Nunca fui atrás de dinheiro. Eu me permito ser feliz. Eu acho que todo mundo veio nessa vida para ser feliz. De alguma maneira, e cada um escolhe a sua maneira de ser feliz. A minha maneira de ser feliz é, eu acho que a vida passa muito rápida, eu acho que tem muita coisa que eu gostaria de fazer, muita coisa eu já fiz também. E se eu não me permitir estar aberta a essas mudanças, eu vou embora e vou deixar muita coisa ainda por fazer, né? Eu também vou ser. Eu acho que, para mim, por exemplo, dinheiro nunca foi o mais importante. Para mim, o mais importante é ser feliz e estar com as pessoas. E olha que bacana, você se surpreendeu com a nova possibilidade de um caminho, né? A Glenda se surpreendeu também, porque está feliz fazendo o que faz e o Vini também, pela mesma forma. E é o que a gente quis mostrar com essa conversa aqui hoje sobre mudança de profissão. A Lau Santangelo, que é consultora em inovação, em estratégia, também coach com a gente aqui hoje, que contou a própria história e disse para a gente como que nós podemos também seguir um outro caminho. Obrigada, viu, Lau? Obrigada a você, Mônica. E ser feliz, assim, com o sorrisão. Obrigada, viu, Lau?